Que beleza! Tá bonito! Que beleza! Jurásco na brasa! Nada pra fazer! Que beleza! Que beleza! Que que tem? Nada pra fazer! Jurásco na brasa! Eu venho na gelada! Nada pra fazer! Nada pra fazer! Em casa! Nada pra fazer! Nada pra fazer! Vem sentir a energia Que nos contagia! Vem todos cantando! Nossa TV vai lembrar! Do samandatói do cacique de ramos! Onde estendei esse sol de levar! Sentindo o corpo a dormir! Nada pra fazer! Nada pra fazer! Alegria está na hora! Que dá orgulho e prazer! Nada pra fazer! Nada pra fazer! Jumato na brasa! Jumato na brasa! E pegar gelada! Nada pra fazer! Nada pra fazer! Nada pra fazer! Tipo América! Para passear! Nada pra fazer! Nada pra fazer! Nesse samba aqui em canta! O bombe chegando! Ninguém fica só! Olha essa preta do lado! Sensibilizando o seu Boragodó! E quem é que é partidoado! Vai cantando em famaia! E pra alegrar essa galera! Vai cantar o Borará! ubiene e praalão! Corrocento nas parúas! Corrocento! Uho! Corrocento nos parúas! Corrocento nos parúas! Corrocento na brasa! Corrocento nos parúas! Nada pra fazer, nada pra fazer De poder ficar em casa Pra passear, pra passear, nada pra fazer Chuva, ajuda, pega o pavê Sem medo é gelar, nada pra fazer Nada pra fazer, nada pra fazer De poder ficar em casa, pra passear Nada pra fazer, nada pra fazer O meu sonho verdadeiro é gostoso de sonhar Todo mundo no terreiro, lido até o sol raiar Sobre a luz da poesia, é tão doce de sonhar, lutar E a sua luz tá trânsito, para cada vez, eu não quero parar Vou sorrir em sapar e cantar, não só vou no ar Pois é, é um sonho indolente ou até de repente pra gente pensar E me canta, se canta e canta a raiz popular Samba é filosofia, igual o dia do salão Tenha força e a magia, e acende o coração E pra minha alegria, meu samba vai vir, muito além É a minha bandeira, a paixão verdadeira que me satisfaz Essa luz tão divina ilumina os nossos quintais É um sonho importante, presente da gente nascente da paz Essa luz tão divina ilumina os nossos quintais Eu vim de lá, eu vim de lá Não quero falar de mim Alguém me avisou Alguém me avisou Dá which amis estão devagarinho Foram me chamar Eu estou aqui que te ama Foram me chamar Eu estou aqui que te ama Eu vim de lá, eu vim de lá Que que menino Não quero falar de mim Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Nunca fui obediente Mas não pude me exigir Foi de uma armada de samba Juntei minha mamãe pra me deixar ir pra cá E quando eu contar a Bahia Tive muito o que contar Compadrinho, não se sente que eu nasce no samba Não posso parar Bora me chamar Bora me chamar Eu vim de lá Bora me chamar Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Vim de onde, gente? Mas eu vim de lá Tem que me rir Abre e me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou A pisar nesse chão devagarinho Os habitantes Os habitantes da terra Estão no samba Eu vim de lá Ao nosso supremo divino Deus me paga, Deus me guia, Deus me abençoe Deus é nosso Pai, é nosso Vida Tudo que se faz na terra, se coloca Deus no meio Deus já deve estar no saco, tudo que se faz marea Tudo que se faz na terra, se coloca Deus no meio Deus já deve estar no saco cheio Deus já deve estar no saco cheio Deus já deve estar no saco cheio Eu disse que eu tenho amor, eu pego subindo por gritar Mandou a miséria pra casa, mandou repetir Mandou repetir na rodada de serva, seis meses Chegou no carteado, perdeu o bebê Chegou na noqueira, deu conta de quina, avalei E o povo inteiro ficou perfumado Com perfume que a nega do Beto ganhou Até que não existirá, tirou 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 A polícia, tirou Até que não existirá, tirou Até que não existirá, tirou Até que não existirá, tirou Beleza, beleza, beleza Beleza